Saca só o que tá acontecendo aqui, ó. O pessoal tá dando mordida num saurópod, e tem o outro aqui que tá tomando altas mordidas e dando pisão. Já eliminou um aqui. E tá uma reunião... Eita! Oh, qual é, não? Nossa! Acabei de tomar uma mordida aqui do Indoraptor. Já vou atrás dele pra pegá-lo. Opa, spinossaurinho. Calma. Mandou amizade, mas eu não confio. Ó, vou salvar aqui o spinossaurinho. Opa! Aí, mordi! Não! Oh, tiranossauro! Ai, consegui desviar do tiranossauro. Foi até... Nossa! Deu mortal! Pino Shepard. Ah! Não, não, não! Socorro! Ai, o Acro tá vindo atrás! Opa! Tentar dar uns jukes aqui. Aí, driblei, beleza. Ó, tô sendo cercado por Indoraptores. Calma aí, Indoraptor. Ó, que eu vou te eliminar. Ó, chegou outro Indoraptor. Ih, hi, hi. Vou morder, vou morder. Vou morder. Opa! Ó! Obrigado. Valeu. Agora, olhando atentamente, ó o tanto de tiranossauro rex que tem aqui. Caraca! Tá tendo uma batalha de chante filhote versus tiranossauro. Tá bom, né? Aí, já deu uma mordida. E quebraram a minha perna, infelizmente. E beleza. Ó, vou tentar pegar esse carnautauro aqui, ó. Nossa! Não! Ah! Toma! Humilhado aqui pro Indoraptor. Só porque eu tô com a perna quebrada, né? Tá se achando. Ah! Toma! Achou que eu ia cair nessa? Toma também! Que mais? Pode vir, pode vir. Ó o giganoto ali. Não, não, não! Agora aumentou a população dos tiranossauros. Só tem um acro ali infiltrado no meio, né? Mas tudo bem. E tem eu aqui de carnautauro. Vamos ver. Vou atacar esse acro. Só de zoeira. Ó. Passei. Beleza. O acro ficou bolado. Mandou ameaça. Já vamos pra trás dele. Aí, ó. Ih, achou mesmo o acro? Que eu ia passar por ti? Ó. Ó. Eita, me acertou ainda, velho. Maluco. Me deu duas mordidas. Mandar ameaça pra ele. Chega aí. Ih, já ficou agachado. Isso é ruim. O problema é que a minha mordida não é muito boa. Contra qualquer tipo de dinossauro, na verdade. Nossa, a velocidade do menino. Ih, rapaz. Vai comer poeira. É, ele já cansou, provavelmente. Já tô visualizando um outro alvo para mim. Eu ainda tô com três sangramentos, mas... Será que a gente vai conseguir pegar? Provavelmente ele vai saltar por mim. Quer ver? Ó. Ah. Aí, pronto. Acertei ele. Vamos correr agora. Pegar uma velocidade. Outro cardanotauro aqui, ó. Nossa, ele foi atrás do Indoraptor. Deixa que eu te ajudo. Peraí. Ele saltou. Ah, faleci desse gramento. Agora brotou um sauropode aqui do Prehistoric Planet. Os grandes pescoços dos titanossauros são sustentados por um esqueleto ultra leve cheio de ar. Tá indo atropelar. Nó, pisou no cara. Maluco, chegou outro aqui, ó. Ó o tamanho do menino. Ele sumiu. Tá bom, né? Tá sumindo geral. Ih, ele tá dando coice ali, ó. Nossa. Brotou. Tá brotando um monte agora. Tá vindo uma galera. Ah, que lindo o Raptor ainda tá vivo? Como isso é possível? O cara tomou altas mordidas. Peraí que eu vou finalizar ele. Ó, ele nem vai ver. Ele nem vai ver. Ó, 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 ó. Toma. Acertei? Acertei. Beleza? Consegui dar uma mordida aqui. Vou pegar um ângulo legal. Ah, saltou por mim. Tá, ele tá vindo atrás de mim aqui agora. Opa, parou, meu amigo? Ah, sortudo. Mandei ameaça pra ele. Ele conseguiu escapar. Olha só aqui, Scorpius Rex. Toma, Scorpius Rex. Ué? Tá dormindo aí? Lá na frente tá tendo mais treta. Parece que derrotaram os Sauropods. Nossa, derrubaram aqui o Acro. Vamos passar correndo. Opa. Estamos aqui de Triceratops modificado. E saca só. Tem que tirar nosso Arorex lutando com... Já, ó. Toma. Ah, ele fugiu. Covarde. Vamos sair daqui. Olha, ele atrás. Ele voltou. Manda ameaça pra ele. Eita, nosso cara tá bravo. Tá indo pra cima. E vai cair. Cuidado aí, Triceratops. Nossa, não tem nem como eu ajudar, porque ele tá muito em cima do Tiranossauro. Assim que ele cair, eu vou tomar agora. Aí, ó. Mais pisão. Aí, caiu. Peguei no momento certo. Ah, mas o meu amigo caiu também. Nossa. Tadinho dele. Ó, o Carnotauro aqui. Vai pra lá, Carnotauro. Nossa, o maluco deu uma acelerada monstra. Olha só, ele tá bem ali, ó. Tá me seguindo. Vamos entrar aqui, ó. Ih, rapaz, não consegui. Não, não, não consegui. Vamos dar umas cabeçadas. Tá, ele foi pra lá agora. Beleza. O bom é que tem umas plantinhas aqui pra gente, que a gente pode até degustá-la. Tá, o Carnotauro tá lá mordendo o ar, beleza? Aí, ó. Olha que bom. Tem água, tem comida. Daria pra morar aqui. Temos aqui um Indoraptor escapando do Carnotauro. Mais alguns Sauropods lá ao fundo. E tem um Giganotossauro aqui de Dominion. Vamos enfrentá-lo. Já tô mandando ameaça pra ele. Ele já tá entendendo a minha... Ih, rapaz, chegou um Alberto, velho. Olha só, aqui tem um Shunt. Vamos derrubar esse Shunt. Tô caçando também. Coitado do Shunt, sumiu. E aí, Tiranossauro? Eu acho que eu não esqueci. Ah, velho. Sumiu também. Pô. Ah. Ah, agora tô aí, vê, ó. Vem. Ah, qual é? Tu veio me morder pelas costas e agora... Nossa. E agora fugiu, foi eliminado. Ó, mais um Tiranossauro. Ah, ah, ah. Já entendi. Já entendi. Já entendi agora. Hã? Já entendi agora. Não entendi. Uh, Tiranossauro aqui, ó. Nossa, tá dando pisão ali, ó. Caraca. Tiranossauro mega azul aqui, beleza. Será que a gente derrota esse Saurópode? Só esperar aqui a hora certa. O problema é que ele tá dando pisão direto. Ei! Ei! Tudo bem que eu que entrei no meio da batalha, né? Nossa, cabeçada aqui. Opa! Oh! Não, 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 não. Não posso andar? Tá, vamos dar cabeçada. Vamos ajudar. Derrubar. Nossa, o cara caiu aqui. Com licença. Já dá pra sair? Ah, eu tentei, galera. Bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não se esqueça aí, deixar o seu likezão e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau! Tchau! E aí, não, não, não. Opa! Eliminado! Fui! E aí, não. E aí, não. E aí, não.